DJ Wagner Na hora da carência ele me procurou Chegou até dizer que o amor acabou A minha inocência a ele eu entreguei Pelo teu marido, amiga, me apaixonei Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor, amiga, a falsa se passou Essa por Tione roubou o meu amor Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor, amiga, a falsa se passou Essa por Tione roubou o meu amor Ateu a química Eu já desconfiava que ele me enganava Fiz tudo que eu podia e ele nunca fez nada Logo com você que eu tanto ajudei Desculpa, amiga, mas... Na hora da carência ele me procurou Chegou até dizer que o amor acabou A minha inocência a ele eu entreguei Pelo teu marido, amiga, me apaixonei Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor, amiga, a falsa se passou Essa por Tione roubou o meu amor Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor, amiga, a falsa se passou Essa por Tione roubou o meu amor Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor amiga, a falsa se passou Essa putiane roubou meu amor Essa putiane roubou meu amor Essa putiane roubou meu amor